Mãe? Pai? São vocês? Mãe! Pai! Aconteceu uma coisa muito bizarra. Eu tive uma visão doida. Acho que eu vi a minha mãe e eu quando era bebê. De onde foi que eu vim? Como eu cheguei aqui, pai? De onde foi que eu vim? Era um dia qualquer aqui no restaurante. Eu fiquei esperando alguém vir, procurar por você. Mas não veio ninguém. E aí eu tomei uma decisão que ia mudar a minha vida para sempre. Criar você como meu próprio filho. Sua história pode não ter tido um início infeliz, mas olha o que aconteceu. Você me ganhou, ganhou kung fu e ganhou macarrão. Eu sei, mas é que eu tô cheio de perguntas. E quem sou eu? Ah, me admira que você se lembre tão pouco. Mas você era tão pequeno quando aconteceu. Mas talvez você se lembre. Aquilo não passa de um pesadelo, bobo. Pesadelo ou lembrança? Por que você me salvou? Para que possa cumprir o seu destino. Que história é essa? O jovem Shen iria herdar o trono de Gonmencid. Mas ele queria mais. Eu previ que alguém surgiria para impedi-lo. Um panda. Mas eu não pude prever o que o Shen faria depois. Parece que seu dom de prever o futuro não é tão bom quanto pensava. Ótimo que vocês acham isso. Senão eu teria trazido aquilo à toa. O que tem naquela caixa, Shen? É um presente. Para explodirem de alegria. Você não é páreo para o nosso kung fu. Eu concordo. Mas isso é... Você conhece o mestre de Gonmencid? O mestre Rino Trovão? Sim. O matador das 10 mil serpentes do Vale da Mágua? Está morto. Lord Shen criou uma arma. Ela respira fogo e gospe metal. Se ele não for detido, poderá ser o fim do kung fu. Mas acabei de aprender o kung fu. E agora precisa salvá-lo. Como o kung fu acaba com uma coisa que acaba com o kung fu? Lembre-se, tragangueiro. Tudo é possível quando há paz interior. Paz no interior de quê? É o próximo passo do seu treinamento. Todo mestre tem que encontrar o caminho para a paz interior. Vão! Destruam essa arma e tragam Lord Shen à justiça. Eu sou o dragão guerreiro. É minha obrigação salvar o kung fu. E se eu não for, eu vou ser o quê? Você é meu filho. O estilo durão não cai bem em você. Paul, por que você está aqui? Acabei de descobrir que o meu pai não é meu pai de verdade. Você ficou magoado? Está brincando, né? A gente é guerreiro. Nervos de aço. Alma de platina. Que nem você. Tão durona que não sente mais nada. Tão a fim de retomar a cidade de vocês, não estão? Claro que estamos. Mas se desafiarmos Shen, ele vai virar arma contra a cidade. Aquela arma vai matar todos nós. Está na hora de se render, panda. O kung fu morreu. Está bem. Fiquem na prisão do medo. Com desespero de sobremesa. Vamos detonar o Shen. E provar para todo mundo que tem fome de justiça. E honra que o kung fu ainda vive. Um pavão será derrotado por um guerreiro preto e branco. Nada mudou. Eu vi um panda. Um panda? Não existem mais pandas. Mesmo cego de um olho, ele enxerga a verdade. Por que você não enxerga? O seu medo é compreensível. Eu não estou com medo. Ele vai chegar aqui acorrentado. Se alguém tem que ficar com medo é... Você. Você acha mesmo que esse é o guerreiro destinado a me derrotar? Eu não acho. Eu sei que é ele. Você não veio vingar mais nada? Claro. Também todos os pratos e panelas que você roubou. Vai devolver tudinho. Nada a mais? Bom, com certeza ele deve ter feito outras maldades na vida. Sei lá. O que mais você fez? Você não sabe. Não sei o quê? Qual é a graça? A graça está no fato de você não saber de nada. Você estava lá. É, eu estava sim. Reúna todos os lobos agora. Quero todos prontos para partir. O ano do pavão começa agora. Eu preciso encontrar ele. Me diz por que ele estava lá. Entendeu? O pavão estava lá na última vez que eu vi os meus pais. Ele sabe o que aconteceu. De que lugar eu vim. E quem eu sou. Eu preciso saber. Os dorões nunca entenderiam. Tigresa, não! Os dorões entendem sim. Mas não posso deixar meu amigo ser morto. Desejo sua felicidade. A felicidade é uma conquista. E eu vou conquistar a minha. Chega de fugir, Che. Quero respostas. Ah, você quer tanto saber? Então eis a sua resposta. Seus pais não amavam você. Não! Pare de resistir. Deixe fluir. Sua história pode não ter tido um começo muito feliz. Mas não é isso que define quem você é. É o restante da sua história. Quem você escolhe ser. Então, quem é você, panda? Eu sou o Po. Não percam a esperança. Po ia querer que ficassemos fortes, durões. Não é? Tigresa? Cheio! Muitas vezes eu vou ter que matar esse panda inconveniente. Fogo! Paz-me. Paz-me. De novo! Matem ele! Alguém bate ele! Esca do... Como encontrou a paz? Eu tirei seus pais de você. Tirei tudo. Eu deixei uma cicatriz incurável. A questão é essa, Che. Cicatrizes se curam. Você tem que deixar o passado para trás porque não tem mais importância. A única coisa que importa é quem você vai escolher ser agora. Você salvou a China. Salve. Preciso te contar uma coisa. Agora eu sei quem eu sou. Sabe? Sou seu filho. Eu sei quem você vai escolher ser agora.